ainda, mas é o seguinte, gente, nesse mês de julho, a criançada, né, que ainda tá nesse período de férias, os pais precisam, é, ocupar ali o tempo dessa criançada. Por isso, gente, a Carol Queiroz tá agora lá na Usina Chaminé, trazendo informações pra gente de atividades culturais que vão acontecer até o dia 31 de julho. Cadê a Carol? Muito boa tarde, Carol. Conta pra gente o que que vai acontecer aí. Oi, Nath, bota... Com a pinça, ou seja, com a mãozinha. O que que vai acontecer? Ela vai ficar trabalhando nisso e o tempo vai passando. Tentando tirar os objetos aqui de dentro, ó, vou tentar tirar um, já tirei com a mão, agora deixa eu tentar com a pinça, que é mais complicado. Ai, meu Deus, e a gente tem aqui também, gente, o pega-vareta, essa eu adorava também quando era criança. Essa aqui tá numa versão maior, viu? Eu trouxe maior pra gente poder visualizar, mas tem umas bem... E aí eu procurei trazer brinquedos de custo, de baixo custo. Quem brinca com esse jogo no consultório são crianças menorzinhas, de 3, 4 anos, então ele tá numa versão maior. E a ideia é que a criança consiga retirar as peças... Já, já... Escolha direitinho. Vai, eu vou daqui de baixo. Perfeito. E aí é bom que a criançada vai brincando, vai se distraindo. Opa! E agora? Escolhe outro. Vai chegar um momento que vai cair. Essa vida é muito boa? Pega aqui. Pegando aqui os nossos guardanapos. Vamos lá. Bora. Eu gosto de... A cantada já tá na expectativa pra bola começar a rolar. Então você que tá em casa, corre na sede do Peladão, faz a inscrição também do seu time. Inclusive, da pouco comecei a receber aqui algumas mensagens no meu Instagram. Nath, como que eu faço pra participar? Eu quero participar do Peladão a bordo, concorrer. Porque se você é mulher e quer se candidatar a ser rainha do Peladão, vai lá na sede. Porque tem muitos times que também não tem rainha. E aí lá, eles vão colocar você em algum time. Enfim, eles fazem esse encaixe aí, tá bom? É só correr na sede do Peladão, levar o seu documento original, tá? RG. Ou uma foto também. O telefone aparece aqui no seu vídeo. Então você que é menina, tem mais de 18 anos, vai lá na sede do Peladão. E se inscreva, né? Quem sabe a gente se encontra em breve aqui no reality de beleza da TV Amazonense, o Peladão a bordo, o reality. Agora, seguinte, bora pro palco, né? Que hoje tem Daniel Trindade por aqui.